Deve ser entregue hoje em Caçapava do Sul o pedido de liberdade provisória do ex-padre acusado de uma série de crimes, entre eles pedofilia. O advogado, o religioso, pediu que seja concedida a prisão domiciliar porque João Marcos tem problemas de saúde. Nesta quinta-feira o templo que ele atuava foi interditado. O espaço foi fechado após o alvará de funcionamento ser cassado. O pedido foi feito pela Polícia Civil para continuar as investigações. João Marcos Maciel, de 74 anos, foi preso na terça-feira. Ele é investigado pela prática de estupros, estelionato, racismo e curandeirismo. O ex-padre teria abusado de crianças e adolescentes por mais de 50 anos. E mesmo ex-comungado, ainda se vestia como um religioso.